Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur do mar, precisei de ajuda para não afundar, senti-me perdida diante do mar, sozinha chorando Sendo a morte chegar, foi quando eu gritei, 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 vem me ajudar Jesus vem andando sereno e mansinho sobre o mar Entrou no meu barco, acendeu sua mão e fez-nos acalmar Eu sei que meu porto, muito longe está Mas dentro em breve, eu vou ancorar Pois sei que Jesus, no meu barco está Só Ele é quem pode tomar a calma Foi quando eu gritei, 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 vem me ajudar Jesus vem andando sereno e mansinho sobre o mar Entrou no meu barco, acendeu sua mão e fez tudo acalmar Entrou no meu barco, acendeu sua mão e fez tudo acalmar Entrou no meu barco, acendeu sua mão e fez tudo acalmar Entrou no meu barco, acendeu sua mão e fez tudo acalmar Entrou no meu barco, acendeu sua mão e fez tudo acalmar Entrou no meu barco, acendeu sua mão e fez tudo acalmar